E aí galera, já que pediram pra mim gravar vídeo e falar no vídeo, vamos gravar aí Vamos passar aqui pela construção da ponte de Laguna, cidade histórica aí Muitos políticos devem ter ficado muito ricos aí desviando essa obra, hein Se fosse na China, dá pra fazer uma ponte daqui em Curitiba com o dinheiro que foi gasto aqui Mas tá saindo, fazer o que, né, Brasil? É referente a Laguna, onde o Giudep Galibaldi, na época da Guerra da Farroupilha, Guerra dos Farrapos Na tomada do Porto de Laguna aí, lá por volta de 1800 e alguma coisa aí Chegava com a sua embarcação em Taparica, com uma armada de sete canhões E lá do barquinho, lá com a luneta, ele olha pras casinhas na beira do barranco ali E vê um grupo de mocinha bonita e no meio delas tinha um que encantou o guerreiro E o nome dela era Nita Galibaldi, uma menina nova, 18 anos Nascida aí em Laguna, há controvérsia quanto ao nascimento dela Mas vamos deixar como se fosse nascida aqui em Laguna E essa menina, 18 anos, ele se apaixonou por ela No momento ele pensou que tinha perdido o contato com ela Mas depois lá desceu, pegou o barco, saiu da armada, veio pra terra Foi procurar aí umas coisas aí, achou um lugar pra tomar um café e acabou encontrando a menina E se apaixonou por ela e em 1939, mais ou menos, acho que ela subiu pro barco dele E foram viver o resto da vida junto, guerrilhando Demonstrou ser uma grande de uma guerreira E no meio de tantas batalhas e guerras e tiros O Giudeppe Garibaldi, que lutava pela República Rio Grande, na época queria tomar todos os territórios Queria ser independente do resto do país Houve muita guerra nesse lugar Nessa travessia aqui, aquela menina, a Nita Galibaldi Pense numa mulher de coragem, rapaz E no meio de tudo aquelas Tiro e canhão e bala Ela foi várias vezes fazer essa travessia pra buscar munição Pra armada de Giudeppe Garibaldi E depois de muitas batalhas, inclusive na Itália, Uruguai Uma batalha em Curitibano também, onde ela foi presa E o exército inimigo lá reconhecendo a coragem dela Deixou ela reconhecer os cadáveres lá do suposto marido dela Olha essa travessia aí onde ela passava Morreu muita gente aqui, pessoal Morreu muita gente Essa é a Ponte Nova Aqui é o trilho de trem E aqui é onde tá atual Não sei o que eu vou fazer com isso aqui no final, viu Se vai continuar funcionando Eu vou desligar Lá vai ser só pista única Mas voltando lá, a Nita Galibaldi Daí ela O exército reconhecendo a bravulha dela Que ela municiava tudo o exército da guerra que teve em Curitibano E reconhecendo a coragem dela O exército inimigo deixou ela procurar entre os cadáveres dos soldados O suposto A suposta morte do marido dela O Giuseppe Garibaldi E numa vacilada do meliante lá do soldado Ela pegou o cavalo e ó Vazou fora, bicho A história é muito longa, viu, pessoal Não dá pra ficar o dia inteiro aqui contando Mas eu como gosto muito de história Gosto muito de ler Sempre, às vezes, lembro de algumas coisas Mas é... Laguna é histórica Morreu muita gente aqui nessas... Nessas águas Muita batalha Muito sangue Muita guerra Na época da Revolução Farrupilha A Guerra dos Farrapos País tomado em guerra Por tudo que é canto Focos de guerrilha Por tudo que é lado E... Laguna tá entre essas histórias de revolução aí Do país E... Giuseppe Garibaldi e Anitta Garibaldi Não tem como Estar em Laguna e não souber dessa história Então tá aí, pessoal Pra quem ouviu Um abraço Passamos a travessia de Laguna E os políticos que... Que me perdoem, mas... Pra mim foi desviado muita grana Dessa... Dessa ponte aí, viu Tá ficando bonito Mas é uma obra cara Entre aspas, né Isso aí muita gente Ficou milionário Falou, galera Espero que tenha gostado do vídeo Um abraço a todos Vou prestar atenção na estrada aí Porque senão não tá pior Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.